Olá pessoal, eu sou a Cristiane do canal Cotibando Orquídea Sem Frescura Eu ando meio assumidinha, tenho trabalhado bastante, graças a Deus Mas hoje, olha aqui que eu vim mostrar pra vocês Essa belezura, essa catleia maravilhosa Há um tempo atrás ela foi atacada por fungo Mas ela se recuperou e deu essa linda flor maravilhosa Olha que espetáculo, minha gente E o cheirinho disso, que cheirinho suave, gostoso Bom demais Ali eu tenho mais novidade pra estar mostrando pra vocês Eu vou ali mostrar, peraí Olha aí, meu povo, que abriu aqui Lembra dessa plantinha, dessa orquídea Que eu mostrei há um tempo atrás A palha tava seca Ela tava cheia daqueles bichinhos lá Tipo bisourinho, que eu esqueci o nome Percevejo Totalmente atacada por percevejo Olha as funinhas aqui como ficou Totalmente atacada Mas não impediu dela me presentear com essas lindezas, gente Olha que espetáculo isso Maravilhosa demais, gente Essas aqui já estão murchando Eu demorei pra vir fazer o vídeo Porque como ela tá aqui na árvore Fica difícil de eu subir aqui E olha aqui, tem mais uma que vai dar Aqui a outra tá com a espata ainda Mas olha que maravilhosa Nesse cacho deu três flores E nessa outra deu quatro Linda de viver Linda de se ter Maravilhosa E essas aqui são as Ela deu a cápsula E eu fiz a semeadura E essas aqui são as mudinhas Só que foram todas atacadas Por percevejo Olha aqui as mudinhas dela Mas vamos ver aí Se elas vão desenvolver Algumas já até estão morrendo Olha que judiação Olha aqui, ó Germinando aqui, ó Pequenininha Tem umas que ainda estão boas Olha aqui Foi tudo germinada com a cápsula Eu passei a cápsula aqui Aí no canal tem vídeo Ensinando como fazer E é isso Eu queria mostrar pra vocês Ela Tá muito linda, né? E é isso aí Bom Vocês que ainda não são inscritos No meu canal Se inscrevam Deixem o like de vocês E compartilhem E ajudem o canal a crescer Tá bom? Deus abençoe Fiquem com essa belezura aí, ó Tchau 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 Tchau